E aí, aquarista! Beleza? Seguinte, hein? Vídeo diferente, tô aqui na sala, aqui na mesa, já vou mostrar pra você logo mais os materiais pra fazer a montagem do aquário que vai lá pro escritório, onde eu geralmente gravo os vídeos que você tá acostumado aí. Esse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar pra você a aplicação do substrato, tá? As sementes não chegaram ainda, e eu vou estar utilizando dois troncos que já estavam no aquário, tá? Então, assim, com muito, muito musgo de java mesmo, então eu tô querendo aproveitar eles e tal, e eu vou deixar eles ali já, né, no modelo aí de um dry start, vamos dizer assim, porque eu vou selar pra manter a umidade, manter o musgo saudável, mas vai ter um outro vídeo aí pra eu te mostrar como é que faz todo o plantio das sementes, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui agora na aplicação do substrato pro aquário. Então, aqui, ó, temos aqui um aquário já, esse aqui é um aquário de 27 litros, se não me falha a memória, ele tem 40 por 20 por 30, alguma coisa assim. Aqui tá o terracota, substrato inértil que eu vou estar utilizando nessa montagem. Aqui tá o amazônico, amazônia, extra fino, substrato fértil que eu vou utilizar nessa montagem. E esse aqui são os dois troncos que estavam nesse aquário, tá? São dois troncos que eu já tenho aí faz um bom tempo e o musgo acabou tomando conta, eu vou dar uma olhada aí depois pra ver o que é que dá pra estar fazendo, beleza? Mas eu quero estar aproveitando eles nessa montagem. É um aquário que eu quero um carpete aí bem verde, bem verde mesmo, provavelmente de Cuba. E bem plantado, uma coisa bem rústica, tal, com muita folhagem, muita planta. Não tô olhando muito pra um aquescaping, vamos dizer assim, né? Eu quero realmente alguma coisa bonita, agradável, pra eu ficar olhando aí no escritório. Esse aquário vai ficar ali do lado do computador. Então eu quero realmente um ponto de distração e que não me dê muita demanda. Então, bora lá, vamos começar a montagem. Então, beleza, vamos começar a brincadeira aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar aí uma camada do substrato fértil, né? O Amazônia Extra Fino. Então, vamos lá, só pra te mostrar aqui. Este aqui é o Amazônia Extra Fino, né? Não sei se tá atualizando direito, mas como você pode ver, ele tem um grão aí bem definido, tudo. O que é bacana também até pro desenvolvimento de bactérias filtrantes aí no substrato. Essa primeira dose aqui eu vou simplesmente aplicar, porque ela vai ficar toda submersa, tá? Então, vou pôr aqui um pacote inteiro e vamos espalhar bem aqui, espalhando aqui com a mão mesmo. E aqui você já consegue ver que ele tem uma cor realmente bem escura, bem escura mesmo. Espalhando ele aqui. E vamos agora pra nossa segunda dose. Então, vou abrir aqui, bem fácil de abrir a embalagem, tá? E aqui a gente já começa agora, aí dando uma dosada, né? Eu quero aqui embaixo deixar mais fino, tá? Então, eu vou tentar focar na distribuição mais aqui pra cima, né? Colocar mais substrato aqui atrás e aqui. Por quê? Só pra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, então vamos lá para o nosso terracota Você vê a diferença 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 Aqui eu não vou usar nada de substrato fértil porque eu não quero gramada nesse pedaço Então vamos com a terracota aqui agora Eu não tenho aqui uma preocupação muito grande em não deixar nenhum ponto do Amazônia aparecendo Por quê? Como eu comentei eu quero deixar esse aquário muito denso no quesito plantas Então E aí 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 pra caramba desse tronco aqui, mas eu não sei se ele vai ser o ideal para o que eu estou querendo fazer, talvez aqui, aqui eu vou plantar, vai cobrir, talvez ele faça aqui uma intersecção legal e aqui plantas mais altas, o único problema é esse fundo dele aqui, eu não sei exatamente o que vai encaixar aí, vamos ver, vou arriscar, vou deixar assim por enquanto pegar aqui o terra corte, bem que o terra corte agora tem um restinho de nada, vou já aproveitar e virar ele aqui e olha só, já caiu aqui na areia, não é que não vai ter jeito, a areia vai ficar assim mesmo e vamos, aqui eu vou fazer uma brincadeira, vou tentar usar um pouco dessas pedras menores aqui, pra fazer um efeito legal nessa areia, tentar fazer uma transição eu vou pegar aqui algumas vamos ver, não sei a galera do Oxcaping tá vendo aqui, eu vou fazer, pelo amor de Deus, isso aqui é só um aquário pra brincar não precisa xingar, eu sei que isso aqui dava pra ficar bem melhor inclusive eu acho que talvez eu tenha exagerado um pouco nas pedras, depois eu vou vir com a pinça aqui retirando algumas outras a gente consegue enterrar aqui mesmo é isso, por enquanto eu vou deixar o Heardscaping desse jeito, vou dar uma amadurecida aqui na ideia, vou ver se eu quero mandar alguma coisa de lugar e vamos ver a coisa mais chanta aqui é o substrato, a areia se for o caso eu consigo remover até aqui tranquilamente, as pedras também mas acho que eu vou seguir dessa forma, vou pegar o musgo que está nesses troncos aqui avançou bastante, olha só, olha o bacana de você já ter uma montagem e tá mudando, olha quanto musgo aqui que dá pra tá reaproveitando hein, olha isso, olha quanto custa uma porção dessa aqui de musgo hein, pois é mas, bora lá, vou dar uma limpada nele também aqui que ele tá com um pouquinho de sujeira, mas já dá pra usar bastante coisa então se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal pra ir acompanhando o avanço desse aquário aqui vou gravar todo o processo aí de montagem, plantar, parte de fazer a plantar, plantar, enfim, colocar tudo nele desde equipamentos e afins então, se inscreve no canal, deixa comentários se ficou com dúvidas, se quer xingar, se quer elogiar, se quer dar dicas pra melhorar a paisagem aqui, a decoração do aquário eu te vejo no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí